Fala galera, Bruno aqui da Tabata Guns, vídeo novo no canal pra vocês, dá uma olhada no que tá na minha mão aqui, é a G3 galera, chegou aqui na loja, já tô fazendo um vídeo pra vocês bem rapidinho pra mostrar ela de pertinho, vamos comparar com a G2C, tá, vou mostrar pra vocês as diferenças, o que mudou nessa pistola, tá todo mundo esperando essa pistola chegar aqui na loja, galera, eu vou falar pra vocês, eu gostei, tá, vou passar ela pertinho aqui ó, pra vocês verem em detalhes, ó, dá pra ver bem que aqui aumentou, ela também aumentou de tamanho, ela tá mais grandona, beleza, dá uma olhadinha aqui desse lado também, ó, vou passar bem pertinho pra vocês verem os detalhes, tá, a parte de cima também tem mudanças, então aqui a gente tem o sistema MOS galera, olha que legal, assim como as bloques né, e alguns outros modelos de arma, já estão vindo com esse sistema MOS, que é esse corte aqui no slide, pra que você consiga colocar um red dot nela, então isso facilita bastante pra quem quer usar esse acessório na pistola, e você tira essa tampinha aqui e encaixa o red dot aqui, ela já vem com a furação pronta pra você encaixar, assim como a Glock e alguns outros modelos, ela já vem com outros montes, com outras placas aqui ó, um saquinho com algumas placas, uns parafusos, que é pra você conseguir colocar todo tipo de red dot, tá, então independente do modelo e da marca, você vai conseguir usar nessa pistola, ela vem com dois carregadores na caixa, um carregador de 15 disparos, que é esse que tá aqui na pistola, ó, ele é menorzinho, tá, então apesar dele ser aumentado aqui com esse carregador, ainda faltou um dedo aqui pra mim, ainda faltou um espacinho aqui pra minha mão, pra encaixar aqui o dedo perfeito, se espremer bem, ele ainda pega aqui embaixo, ó, vocês podem ver, mas tem que ficar bem espremedinho mesmo, tá, mas com esse de 17, ele já vem com um acessóriozinho aqui, ó, prolongador, ele é de borracha, tá galera, uma borracha bem dura, então, aqui pra poder dar o acabamento aqui, quando você colocar na pistola, e aí ele vai ficar bem acabado, tá vendo, e agora sim galera, ó, agora sobra espaço pra pôr a mão aqui com perfeição, e aí ficou gostosa a pegada com esse carregador, tá, eu vou pegar uma G2C aqui na gaveta pra mostrar pra vocês as principais diferenças, tá, G2C e G3, no vídeo pra vocês as duas aí, eu acho que dá pra vocês verem bem como mudou o tamanho, tá, vamos dar uma olhada, vou colocar as duas aqui, ó, olha o tamanho da G3 comparado com a G2C, é bem maior, tá galera, ela perdeu essa parte de cima aqui também, que indicava que tinha uma munição, por causa do sistema MOS, não tem traseira, as duas são exatamente iguais galera, dá uma olhada aí, ó, a G3 tem um sistema MOS, então tem um outro sistema de alça, é diferente, tá, é menorzinho, ó, como vocês podem ver no vídeo aí, beleza, colocar as duas assim pra vocês verem, toda a parte de cima delas, e a frente galera, mudou também, então, é igualzinho, mas é maior, né, então a gente tem esses rasgos lá nas laterais aqui, que ajuda na hora de fazer esse movimento pra carregar a arma, o gatilho ficou diferente, tá, ele é mais largo, ó, acho que vai dar pra vocês verem no vídeo aí, o gatilho da G3 é um pouco mais largo, ficou um pouco melhor pra colocar o dedo, aqui você sente mais o gatilho do que o da G2C, o da G2C é um gatilho mais fininho, é confortável até, legal, mas você sente que o dedo não acomoda direito, né, na G3 não, na G3 você coloca o dedo, ficou bem gostoso, você sente mesmo o gatilho, tá, o peso do gatilho é o mesmo, tá, galera, é bem parecido, o reset desse gatilho ficou bom, ó, bem curtinho, galera, ó, esse aumento de tamanho, ela ganhou um pouco mais de peso, exatamente 110 gramas a mais, tá, e uma polegada de cano, eu acredito que isso vai fazer bastante diferença no desempenho final, tá, pra uma distância um pouco maior, a gente vai conseguir atingir um alvo, uma distância um pouco maior, com mais precisão, eu vou fazer esse teste de cima agora, eu vou subir pra disparar com a G3, vamos ver como é que ela se sai do nosso teste de disparos aqui na loja, beleza? Então é isso aí, já estamos aqui na nossa área de disparos, alvo posicionado a 5 metros, como vocês vão conseguir ver na outra câmera aí, que tá gravando aqui pra vocês também, G3, vamos efetuar os disparos, galera, eu não atirei com essa arma ainda, mas vão ser os meus primeiros disparos com ela, tá, então vocês vão conseguir acompanhar comigo a mesma sensação que eu vou ter, com o gatilho, com tudo, a mesma reação, beleza? Vou colocar as munições aqui, vou efetuar 5 disparos no alvo, tá, a 5 metros, Arma pronta, pista quente, vamos lá, galera, vamos ver como é que se sai a G3, nos disparos no alvo a 5 metros, beleza? Vou atirar no centro do alvo lá, Aí, galera, ó, acho que deu pra vocês verem aí no vídeo, beleza? Beleza? 5 disparos, 5 disparos ao centro do alvo a 5 metros, arma perfeita, punhadura ficou bem melhor, ela fica firme na mão, é gostosa, olha a precisão dos disparos a 5 metros, é a primeira vez que eu atiro, eu senti o gatilho dela um pouco mais leve, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, essa parte mais larga do gatilho ajuda bastante, então você sente mesmo o gatilho no dedo, dá pra você vir arrastando ele devagarzinho, tá? Galera, aprovadíssima a G3 aí, tá? Como vocês podem ver aí, beleza? Brunão, quero saber se vocês têm na loja a pronta entrega, a gente tem a pronta entrega, tá aqui, já tem uma aqui com o dot, ó, já coloquei o dot nenhum aqui, já já eu vou fazer um vídeo atirando com o dot pra vocês verem, beleza? Pra vocês verem o sistema MOS aqui funcionando direitinho, tá? Então se você quer conhecer a G3, vem aqui pro clube que a gente tem ela pronta entrega, aqui você pode pegar ela na mão, subir aqui em cima, dar uns disparos pra experimentar o equipamento, pistola top, galera! Vem pra loja! Tchau!